Os aumentos nas tarifas e a falta de valorização nos salários tem deixado os consumidores em situação cada vez mais complicada. Muita gente já está fazendo rodízio nas contas que devem ser pagas. Segundo dados do SPC, os maiores índices de inadimplência envolvem as faturas de energia e celular. Pagar as contas não tem sido fácil para muita gente. Cada um com as prioridades. Tem um filho que tem uns probleminhas de saúde, daí tem o ciclo da prioridade, alimentação e depois saúde. Quando não tem jeito, o negócio é fazer cortes. O que eu achava que era supérfluo, né? Aí eu digo o que que era. Em relação ao ano passado, a taxa de inadimplência aumentou cerca de 13%. Essa falta de pagamento também atingiu serviços básicos, como energia, água e telefone. De acordo com uma pesquisa do SPC Brasil, a inadimplência nas contas de energia elétrica aumentou 13,9%. Também tem muita gente endividada na hora de pagar pelo serviço de telefonia móvel. O não pagamento da conta de celular aumentou 12,02%. Com tantos reajustes, o consumidor tem enfrentado dificuldade para pagar as contas, até porque o salário não acompanhou esses aumentos. Então, a saída para muitos é partir para o rodízio de pagamentos. É o caso de Newton. Não dá para pagar tudo no mesmo mês. A conta de luz, muitas vezes, fica para depois. Tem que deixar mesmo para o mês, porque, por exemplo, chegou uma conta muito alta. Por exemplo, agora, chegou uma de 170 reais. E eu não vou ter condição de pagar esse mês. De quê? De energia. Aí eu tenho que deixar para o mês. Paga uma, a outra que está atrasada é de 140, e a de 170 fica para o outro mês. Aí vai negociando. Vai negociando. Então é melhorar as coisas. Se não for assim, não vai não. Já Alberto prioriza pagar a energia mesmo estando tão cara. Nunca não. A gente sempre, mesmo ela vindo alta, a gente sempre procura pagar dentro do vencimento e evitar os juros. Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, a explicação para o crescimento da inadimplência, principalmente dos serviços básicos, está na alta taxa da inflação, combinada com o crescimento do desemprego. A situação tem prejudicado diretamente o comércio. Com dívidas, as pessoas deixam de comprar. O comércio está com um estoque muito grande, isso significa dinheiro travado, dinheiro preso em cima de materiais de consumo. Enfim, o comércio realmente não está vivendo os seus dias melhores, muito pelo contrário. O comércio realmente não está vivendo os dias melhores, muito pelo contrário. O comércio realmente não está vivendo os dias melhores, muito pelo contrário. O comércio realmente não está vivendo os dias melhores, muito pelo contrário.